Cadê a buzinha? Com a buzinha nesse carro Tira o zoom aí da câmera pra pegar Rapaziada, se vocês quiserem que eu gravo num Gol G6 pra vocês aí Deixa aí nos meus comentários aí do vídeo E se inscreva no meu canal aí E acompanha meus vídeos aí Aí deixa nos comentários pra mim tá trazendo outros vídeos aí pra vocês de Gol G6 Beleza, rapaziada? Cadê a buzinha? Qual funciona o... Será que tem de laxada? Aprendi, rapaziada É isso Então já deixa seu like aí, seu comentário Compartilha com seus amigos, beleza? Falou, se inscreva aí no canal Falou Rapaziada Falou Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, então, se vocês quiserem que eu gravo um vídeo no Gol G6, deixem aí nos comentários. Falou aí, Té.